Sou Porto da Pedra Em diablado eu tô, eu tô, eu tô E vou sacudir, eu vou, eu vou Nas garras do tigre, se liga eu vou deixar cair Em diablado eu tô, eu tô, eu tô E vou sacudir, eu vou, eu vou Nas garras do tigre, se liga eu vou deixar cair Pelos quatro cantos, pelos quatro cantos desse mundo Ponto da Pedra faz um grande carnaval Do Brasil até a China Eu hoje combina numa festa genial, que legal Do Brasil até a China Eu hoje combina numa festa genial Eu ganhei, ganhei bolas de rosas Com o leão, seu carnaval te fez famosa Que felicidade, que alegria Salve reis do Lurrei da Folia Na Bolívia cheguei, adiabada brinquei Garibano era tudo o que eu queria Pegou um alemão, põe pra quebrar Bebe cerveja, sete dias sem parar Eu quero é mais, eu quero é mais Eu quero é mais, eu quero é mais O combustível da ilusão me satisfaz Eu quero é mais, eu quero é mais O combustível da ilusão me satisfaz Pelos canais, pelos canais de Veneza A máscara me ensina, eu sei Salvei, salvei o leão, sua alteza E o carnaval de início eu fui pra ver Vieram flores, vi eu perecer E assim, na magia das flores No palco dos tambores Largões, centenas e espiradas Pegou um mar das portas do meu rio Que sempre faz o carnaval buscar na paz Sem diablar, eu tô, eu tô, eu tô E vou sacudir, eu tô Eu tô, eu tô, nas garras do tigre Se liga, se liga, eu vou deixar cair Sem diablar, eu tô, eu tô, eu tô E vou sacudir, eu tô, eu tô Nas garras do tigre, se liga, eu vou deixar cair Pelos quatro cantos Pelos quatro cantos nesse mundo O fogo da pedra faz o fete de carnaval No Brasil, no Brasil No Brasil até a China Pelos e colombinas numa festa genial No Brasil até a China Pelos e colombinas numa festa genial Eu ganhei, ganhei o leão de rochas Pelos quatro cantos nesse mundo Que felicidade Que felicidade Que alegria Salve-lhes o dobro e na folia A bolinha cheguei A dia da na brinqueira Caripando o grano do que eu queria Pegou um alemão, foi pra quebrar Eu de cerveja Sete dias sem parar Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais O combustível da luz ampla e satisfaz Eu quero é mais Eu quero é mais O combustível da luz ampla e satisfaz Pelos canais Pelos canais de Veneza A máscara no seda eu sei Salvei 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 Eu leão sua orteza E o carnaval de vizinho por caber Vieram flores me oferecer E assim A magia das flores Monta dos cantores Dragões, serpentes piratas É bom Abra as portas no meu rio E sempre faz o carnaval dos carnavais Mas vem dia pra eu vou Eu vou, eu vou E moçar que o fio Eu vou Eu vou Bados garras do xílio Se liga, eu vou deixar cair Vem dia pra eu vou Eu vou, eu vou E moçar que o fio Eu vou e eu vou Deve o címulo Deve o címulo